Me abraça, meu querinho Você é esperto lá do meu, que é só o seu E eu esperto lá do seu, que é só o meu Que é só o meu E quando chega Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Joga a bolsinha pra cima, balança, balança Você é feliz Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber inglês, mas A gente, deixa eu entender É sério que voltou a me ligar Sério que tá querendo voltar Voltar pra quem, senão vai dar que nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Tchau 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 Tchau